O violão dele aqui, mudou a temperatura, calor lá fora, frio aqui dentro. Tem um ditado que dizem, né? O violonista passa metade da vida afinando o violão e a metade tocando desafinado. Então tem que estar toda hora lá. Tudo bom, cara? Tudo bom, meu? Prazer estar aqui. Prazer também. Você é paulistano? De que bairro? Moro na região da Santa Efigênia. Santa Efigênia, moro ali no Centrão, ali? É, vi no Centrão. Nasci ali, morei a vida inteira ali. Quem que nasceu? Dona Irã Barbosa, acho que nasceu na Rua Aurora. Não, não, ele é de Valinhos. Alguém nasceu, acho que Mar de Adrades, tem um grande, assim, tem que nascer na Rua Aurora. Você é o segundo. Porra, pelo tamanho do tamanho, ele é grande, né? E o violão desde quando, Wellington? Comecei com 10 anos. 10 anos? Mas alguém da família, influência de alguém? Não, eu sou o primeiro louco da família. Primeiro louco da família? É, eu comecei no Projeto Guri, né? Ah, é? Com 10 anos. Deixa eu subir um pouquinho esse teu microfone, que tá pegando no violão aqui. Aí fica pra... Mas você começou no Projeto Guri. Eu comecei no Projeto Guri, no Paulo Júlio Prestes, né? Estudando violão com o Marcelo Brasil, o primeiro grande mestre, hoje mora em Salvador. E durante o tempo que eu estudei no Guri foi onde me despertou interesse pela música, assim, a gente tocou em muito lugar legal, a gente tocou com muita gente boa, né? Então, assim, imagina pra um molequinho desse tamanho, a primeira apresentação foi na sala de São Paulo. Caramba, olha. Então, assim, me lembro até hoje, tipo, um evento que a gente tocou com o Turíbio Santos, o Toquinho e o Armando Costa. Nossa senhora. Três gigantescos. Turíbio, o Armando Costa e o Wellington Silva, olha isso. Não é mole. E aí a gente tocou também no Teatro Municipal, tocamos no... Aí você pegou mesmo pra valer. A Casa Brasileira, o Teatro São Pedro... E sempre MPB? É sempre música brasileira? Eu tive uma passagem curta pelo violão clássico, assim, alguns meses. Tem que passar, né? Eu acho importante. Eu acho que todo mundo que quer seguir como instrumentista, sério mesmo, eu acho importante. Tem que passar por ali, né? Eu concordo. Pô, vamos mostrar alguma coisa? Vamos lá. O que você escolheu aí pra gente? Fazer uma música chamada Nação... Vou subir mais um pouquinho, porque tá pegando aqui. Opa, acabou, acabei de arrebentar tudo. Fazer uma música chamada Nação do João Bosco, Aldir Bank e Paulo Emílio. Vamos lá, o Wellington Silva com a gente. Muito bom. Pode Sciences, tá pegando aqui. Tákumi? Você também. Podignon com os médicos damerda. É péssica. Tákumi? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto